Marcel Roberto, queres receber Carina por sua esposa e lhe promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a e respeitando-a todos os dias da sua vida? Carina, queres receber Marcel Roberto por seu esposo e lhe promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-o e respeitando-o todos os dias da sua vida? Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, amando-o e respeitando-o Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, amando-o e respeitando-o Carina, queres receber Carina, queres receber Carina, amando-o e respeitando-o 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 Carina, amando-o e respeitando-o Carina, amando-o e respeitando-o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.